Nao, CLB, me envolve um pão Eu vou fazer uma coisa mais acusada enquanto partirem E tem esses psicopatas aqui do inferno Que estão fazendo não sei o que No espaço Tudo bem Bom, esses caras Eles são mais vulneráveis a fogo Se eu não estou enganado E vamos Nossa Caralho, alguém saiu voando ali Pula, Mara Vamos e BOOM Você, 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 você Vamo! Eu tô tomando um bocado de dano aqui Que eu não deveria Opa Essa mulher tá com arma Sinistra aqui Uau! Adoro esse efeito de Explosão Isso! Dano Venha! Já foi E tem um aqui do lado Você Opa Deu mole Deu mole Já foi Dando crítico Só alegria Vamo Um Pão Não 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 Levante Fica aí Fica aí Opa! Tá vindo um cara aqui Uhuuu! 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 Passei por cima Opa Beleza Lançar foguete Lançar foguete Lançar foguete Alguma 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 coisa aqui Confio Confio Tem um maluco ali Extremamente Extremamente forte Ele explodiu Ótimo! Minha munição acabou Veja Veja se eu consigo Pular pra cá Pular pra cá Pular pra cá Que diabos é isso aqui? Sai pra lá Filho do cão! Cês tão vendo ali, né? Cês tão vendo ali, né? Esse cara tá com essa arma Tipo Lâmina Aí é Esse é o Shotgun Pink Não Não, não, não Grada aí pra vocês Sei lá que isso agrada Até hoje Eu não consegui entender o que ela faz Meu Deus do céu Os caras tão dando uma porrada aqui É só uma, velho Os caras tão me matando Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Meu pai amado Vé... Ah! Munição, pera aí Eu vou na... Eu vou de sniper agora, velho Eu vou de sniper Opa! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não! Não! Pera aí Agora eu me irritei Pera aí Vamos! Vamos! Toma ele, porrada! Toma ele! Toma ele! Toma ele! Toma ele! Agora vai no murro! Se não tá funcionando Normal! A gente vai no murro, meu irmão! E no murro A gente resolve tudo! Não! 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 Não vou deixar você atirar em mim com esse negócio, não Sai pra lá, filho do cão! Sai pra lá, filho do cão! Uhul! Que diabo de arma era aquela, velho? Não era essa arma, não Era outra arma Essa que ele deixou cair é outra Ah! Que saudade daqueles mods de Borderlands 2 Que inimigo deixava cair exatamente a arma que ele tava usando E de Borderlands 1 isso também acontecia E eu não sei porque eles não fizeram isso em Borderlands 3 Mas, bom, paciência Opa! Oooooooopa! Hihihi! Aqui sobrou um bicho perturbado aqui, ó Vamo! Não! Foi! Uhul! Beleza! Deixa eu ver a descrição dessa granada Na moral, velho Eu não to acreditando nela, não Essa granada, ela explode no impacto Tá bom! É da Torg? Não, é Vladov Tá bom! Tenho que jogar em cima de alguém, né? Ok Ok E o Takagawa agora tá dizendo que vai destruir o parque favorito do Rhys Não! Não! Oh putz! Interessante isso, a gente aqui lutando E o cara Explodindo o planeta Ah! Temos que encontrar uma maneira de destruir o laser É pra assumir esse negócio vai fritar a gente É? Uma pegadinha Pronto aqui pra fritar a gente Oh! 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 Ideia! Um... 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 Ok Vamo... Um... Um... Ah! O Rhys tá aqui chateado porque... O parque dele foi destruído Não? Como é que eu entro aqui, meu Deus do céu? Ah... Eu vim pra carceria demais Tudo bem Oh não Beleza Ok, eu acho que eu estou no lugar certo Aqui Ok, devia ter um baú aqui Só estou dizendo que devia ter Deixa eu ir para cá Ok, agora a gente pode Avançar, a gente conseguiu segurar um pouco Aqui o Takagawa Ok Esse cara vai se explodir Sabia que ele ia se explodir Sabia que ele ia Se explodir Nossa, esse jogo é muito violento Ok Meu Deus do céu Nível 14 As coisas vão ficar um pouco mais fáceis Para mim agora Isso Congelou alguém? Não, congelou ninguém Pensando na vida A onda leva Explode aí Opa Mais um pouquinho E você se explode Ótimo E essa dinamite vai para a casa do inferno Tem um doido aqui Opa Tem mais doido aqui Tem Mais dois Filho da mãe Vai Vai Filho da mãe Ah, eu odeio esses caras aqui Esses caras aqui se escondendo A chatice Mais um E Cadê Isso Tem um cara aqui na minha frente Né Toma Porrada Para você Ok Meu Deus do céu E você Já foi Larga de seu saco Devei dar Vai largar de seu saco E BOOM Cadê Tinky? Tem um cara aqui Tadinho de você Tem um ponto extra Eu vou botar em Deixa eu ver aqui Velocidade Quando eu mato o inimigo E Deixa eu ver Sei lá Mais movimento E mais Meio tempo Para recuperar o escudo Vou botar isso aqui Não sei Depois eu leio O que é aquela habilidade Peraí Meu Deus do céu Ok Opa Minição aqui vai ser Muito importante Toma aí Fanático Porrada E Porrada Não 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 Hehehe Ih Ih E Toma aí Qualquer Não, não, não... A estação de dinamite vai explodir você... OANNNAL,mã ruim! Você está bem-vindo aqui. OANNAL para o Senhor! Pega em... Descobrindo! Numa opção, te deixei de receber você. Você já esqueceu de se colocar isso aqui! Tink? O que que é um Tink? Opa! Vamos! Yeah! Agora pro lado de cá. Beleza, a galera aqui, ó. Caramba, eu só quero ver aqui um negócio, peraí. Yeah! Adoro esse jogo. Adoro esse jogo. Opa! Cadê você? Cadê você? Uhul! Saiu voando, foi pra aqui. Opa! Já foi. Pum! Ah, eu tô com os braços extras. Esses braços extras são ótimos pra dar porrada na cara dos inimigos. Foi mais um. E... Isso! Tô mais dinamite na cara. Deixa eu vir pra cá, né, hein? Eu até entendi o que que tá acontecendo aqui. Ah, é você? É, é, é. Vamos lá. Cadê? Opa! Cadê? Tem maluco aqui embaixo aqui embaixo, não tem? Fanático? Oh, meu Deus! É, minha filha. Só que você... Só que você saiu na mão com a pessoa errada, velho. Ok. Ok. Daqui pra cá não, daqui pra cá não, daqui pra cá não, daqui pra cá não. E daqui pra cá não. E... Pra cá? Ah, esse aqui que eu tenho que apertar. Tá-dá! Tá-dá! Beleza, Riss? E agora a gente vai fazer o quê? Ok, Riss. Pra apertar o botão de celebração. Que é... Ok. É isso mesmo? Certo. Eu não tava esperando por isso, mas tudo bem. Ah, que inferno. Peraí, peraí, peraí. Por que eu não consigo sair daqui, meu Deus do céu? Venha. Ok, já foi o primeiro. O segundo morreu também. Tá tudo indo de acordo com o plano. Ah, que filho da manhã. Eu odeio esses caras. Eu odeio esses caras. Beleza. E agora eu pra onde? Pra cá, provavelmente. Se eu poder pular pra cá. E... E... Pra cá. Tá ok. Ah, munição. Tinha um caminho mais fácil, né? Eu que errei tudo. Ok. Deixa eu apertar aqui. Por que tu tá me dizendo que vai ter um chefe gigante monstruoso querendo me destruir aqui do lado. Beleza. Beleza. Opa. Beleza. Beleza. Alguma coisa aqui tá acontecendo aqui. É isso aí. Eu vou morrer. Certo. O que eu vou ter que fazer agora, Riz? Pelo amor de Deus. Inspecionar as esferas. Ok. Ah... É isso? Eu desconfio que não seja isso. Mas é alguma coisa pro lado de cá. Certo. A gente tem que pegar essa esfera. Certo. A gente tem que achar uma esfera que nos sirva. Talvez esse aqui. Pera aí. Deixa eu pegar um pouco de munição. Que o Riz não sabe o que ele quer da vida, não. Pera aí. Bora, Mara. Meu Deus do céu, com dificuldade. Aqui, talvez. Será que eu consigo subir esse negócio aqui? Ah, isso é perfeito. É só grita, Riz. 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 Use a viper drive. Ok, o que é isso aqui? Munição, sei lá. E a gente vai hackear esse negócio aqui. Essa esfera vai ajudar a gente a entrar naquele lugar e... sair da mão com um bocado de gente. Assim eu espero. Bora. Ah, e o Riz ainda botou um bigode aqui nesse bicho. Ah, o que importa? Passe-se juntos. Ah, obrigado. Vamos pular pra cá. Agora pra cá. Bom, o Riz está aí pensando no qual vai ser o nome dele. Então vai ser a esfera Riz. Alguma besteira desse tipo. Ok. Deixa eu pegar aqui, pegar aqui. Isso vai ser... Intenso. Ok, e pra cá. Mais munição, mais munição. Eu tenho um... Granadas? Tem esse sniper aqui. Tem essa... Essa pistola. E tem... Essa pistola aqui, essa aqui, qual é a melhor? A torre é melhor. E... Mas tem também esse lança-foguetes. E tem... Essa pistola, que pistola estranha, mano. Mano, que pistola estranha. Só podia ser Malewan mesmo. Tudo bem, vamos. Vamos pra cá. Olha, meu pai amado. Opa. E... E... Bum. Toma, né? Ah, que filho da mãe. Tinha que ser esse... Nog chato pra caramba. Explode aí. Ainda tenho a condição de... Detonar você só na... E é... E é... Nog... Chato pra caramba. Não, não. O que foi que aconteceu? Por que ele não morreu? Por que ele não morreu? Eu matei ele. Por que ele não morreu? O que que tá acontecendo? Ai, meu pai amado. O que que eu não ganhei a segunda onda? Por que que eu não... Revivi? Se eu matei o infeliz? Será que a esfera Riz... Tá atacando também? Te roubou... Minha segunda onda? Ah, Riz. Ah, seu filho da mãe. Foi você, não foi? Não sei se você está acontecendo. Ih, filho da mãe. Venha. E você também. Que diabo está acontecendo aqui, velho? Ok. Sim. Tem esse negócio aqui que está... Eu não gostei desse bicho. Certo. Será que esse bicho é mais de Riz? Dano crítico, não tem não? Filho da mãe. Isso. Ótimo. É muito legal de jogar.